Pode ser um quarto com o Corinthians, pode ser um carioca com o Flamengo, mesmo com esses... Explorando os lados do campo, como o Rafa... Vai lá, Lago. Olha o Corinthians para a resposta, tentando o empate, o Corinthians, o chute para o gol! 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 Pedrinho bateu colocado no canto direito para fazer o empate nessa saída de bola errada do André Bauer. Pedrinho, pé esquerdo, empata o jogo, levanta os torcedores do Corinthians na Arena Barueri e faz um para o timão. Um também para o Mengão, Rafael Oliveira! Que resposta do Corinthians e com um jogador extremamente talentoso que é o Pedrinho, né? O Ortega falava agora há pouco sobre a facilidade que ele tem tido para fazer. Falando do Vinícius Júnior. Já ganha ali o Pedrinho, já vem o Corinthians novamente, pegou por trás, chegada do Moraes. E você está remendo o lance, ó. Chegada do lateral do Flamengo. Mas dentro da área, Matheus está se movimentando e está tirando a referência da defesa do Flamengo. E ele fez a jogada agora, o cruzamento que o Kleber desviou. Vem escanteio para o direito do Corinthians, já cobrado. Você vê a participação do Fabiço, olha, vem para o combate o Moraes. A bola vai para fora direto. E acaba saindo. Vai mandar a bola na área do Flamengo. Jogada ensaiada, Pedrinho. Olha o cruzamento, o Rastri atenta ali o Denner. Faz o passe mais adiantado. Pedrinho. Dentro do cruzamento, de novo. Na tela da SP do Brasil. Pedrinho. Olha a bola do Pedrinho para o Fabrício. Destacava a movimentação do Pedrinho partindo do lado para dentro. E aí tem o agravante da falta do Hugo Moura, né? Que é o cara mais acostumado a jogar ocupando esse espaço. O Theo geralmente... É o cara a cara. Ficou o Vinícius Júnior, que teve a chance para fazer, Rafael Oliveira. O segundo do Flamengo. Olha o Corinthians agora com a resposta. Nesse primeiro tempo, principalmente defensivamente, o Corinthians falhou muito? Ah, graças a Deus pude fazer um gol aí. A gente está ajudando a equipe aí. Infelizmente não podemos dar esses erros bobos aí. Mas vamos conversar aí no que o Osmar tem a falar para a gente voltar melhor. Pelo menos foi uma resposta rápida, né? Tomou, fez lá. É, realmente. Nosso ataque está sendo muito eficiente. E mais uma vez, graças a Deus, foi um ótimo jogo. Nós mostramos eficiência e podemos empatar rapidamente. Obrigado aqui ao Pedrinho. A mão do outro, já que o Carlos entra para fazer a lateral, você passa a ter dois laterais pelo lado esquerdo. Fechando essas duas linhas, você pode ter uma recomposição um pouco mais fácil. Se quiser dar liberdade para o Pedro, deixa de trabalhar para dentro e passa a jogar por dentro. Defesa do Flamengo e o Theo. Já que o Theo não é exatamente o primeiro volante, o Pedrinho pode tentar. Para a hora se posicionar ao lado do Matheus, a hora voltar justamente para aproveitar as costas do Theo. E a gente torceu o pé, né? Pedrinho, né? Torção ali do Pedro. Está tentando ali se recuperar, né? A gente está revendo o lance. É o momento em que o camisa 7 cai de mau jeito ali e acaba... Pela esquerda já trabalha o camisa 7, Pedrinho. Está aí o gol de empate do Corinthians. Fez o passe para o Guilherme Romão. Vai ser cobrado daqui a pouquinho. Já ajeitou a bola, Pedrinho. Partiu para ela. Levantamento veio. Leonardo Flamengo. Tocca, Cabeça, né? Que o gols vale vaga para a semifinal. Vem cobrança do Corinthians. Olha a chance, Delamore! E o Delamore para completar na segunda trave. Para mandar a bola para o fundo da... Se manda para o ataque pela direita. Matheus. O jogo está... O Matheus conseta a revendo o lance e a pegada, né? Partiu para a bola, o camisa 7, levantamento veio. Olha só! Ficou ali na posição do impedimento Delamore. Mandou, gostou. Foi lá mostrando raça. Aí o Pedrinho fez o toque para... Próximo ali como centroavante, mais próximo à área. E é o Pedrinho que vem para bater. Pega muito, tomou na bola, mandou para longe. Tiro de meta. E se aproximando o Vinícius da... Desde a torção ali, ele caiu muito de rendimento. Acabou cansando também a impressão do Luizinho. O Rony é jogador de pura marcação. Lembra muito o Ralf. Jogador pegador ali, que pega a bola, rouba, toca. É um jogador que não tem tanta qualidade técnica no sentido de dar uma saída.